Como professora, tenho disciplinas de graduação e pós-graduação sob minha responsabilidade, que estão suspensas em decorrência do isolamento social preconizado pela pandemia. Mas tenho outras atividades como docente, como professora, que são atividades de orientação de alunos de mestrado, doutorado e de graduação, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão. As orientações dos meus alunos de graduação, de mestrado e de doutorado, elas prosseguem à distância e os alunos continuam fazendo suas pesquisas e redigindo seus trabalhos na medida do possível, sem maiores prejuízos. Nas pesquisas, os projetos que já estão em andamento estão sendo conduzidos também com suas pesquisas de bibliografia, com as entrevistas necessárias sendo feitas à distância também, remotamente, e com a redação de artigos e redação dos relatórios também sem grandes comprometimentos. Todos os nossos professores estão trabalhando à frente de projetos de extensão, de projetos de pesquisa, de orientação junto à comunidade, prestando seus serviços de forma intensiva. Eu, enquanto professor especialista na unidade de terapia intensiva e emergência, continuo trabalhando ainda mais com o meu aluno de graduação, o meu aluno de Bolsa Pibica e de Bolsa de Extensão, os meus orientandos de mestrado e doutorado, intensificando os projetos para benefício da sociedade com produção de novos conhecimentos para a pandemia do Covid-19. Em tempos de pandemia pela Covid-19, tivemos que nos adaptar a um novo normal, respeitando as normas de biossegurança, respeitando as normas de agendamento, no entanto, sem interrupção do atendimento de pacientes, que nos são encaminhados via sistema de regulação do SUS e que apresentam lesões bucais importantes que exigem atendimento hospitalar, lesões cancerizáveis, câncer de boca ou sequelas de tratamento oncológico. As pesquisas vinculadas a esse projeto foram mantidas, bem como o ensino aos residentes da Residência Integrada Multiprofissional em Saúde ou Dontologia de Alta Complexidade.